a tela verde aí, configurações direto na energia que é o mais recomendado hoje eu vou mostrar a câmera IP VR-CAM V380 em Full HD como instalar e como configurar no seu celular vamos lá Fala família, quem fala aqui é Gilberto Oliveira do canal Geoliveira Informática seja muito bem-vindo, sou apaixonado por informática eletrônica e lojista há mais 16 anos resolvi fazer esse canal chamado Geoliveira Informática que é o mesmo nome da loja temos loja física e virtual, fique à vontade para conferir, o link está na descrição eu vou publicar vídeo toda semana para tentar tirar diversas dúvidas sobre diversos produtos de eletrônico e de informática do nosso dia a dia e que eu aprendi durante esse tempo para que você mesmo possa fazer em pouco espaço e sem complicação se você gostou dessa ideia, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like para fortalecer o canal gratidão vamos para o vídeo então pessoal, trouxe essas duas câmeras aqui, câmeras comuns de sistema de segurança então só para vocês entenderem mais ou menos como funciona então o que acontece aqui eu ia ter que ter uma câmera desse lado aqui, por exemplo para focar ele ia só conseguir focar um lado esse campo aqui ia ficar cego então não ia conseguir ver então eu ia ter que usar duas câmeras, uma para um lado e uma para o outro alguns cantinhos lá e não ia aparecer, entendeu? mas você já tinha um campo bem legal aqui, né? com duas câmeras, entendeu? então com essa câmera aqui você só vai ter ela ela tem um campo de visão panorâmico em 3D então além dela conseguir pegar um campo redondo bem legal ainda você tem uma visão em 3D em quatro cantos como se você tivesse quatro câmeras então você economizar bastante com essa câmera aqui com essas câmeras aqui você ia ter que gastar bastante e gastar, por exemplo, uma câmera um DVR cabos filtro de linha para estar fazendo a alimentação delas são diversas outras coisas que você ia utilizar que isso aqui não precisa isso aqui só precisa do bocal de energia então aqui para gravar tem que ter um HD no DVR então o custo é ficar alto uma câmera com todo o sistema pronto você ia gastar aproximadamente mais de 600 reais diferente daqui que com menos de 200 reais você consegue estar com essa câmera aqui muito fácil de instalar não vai precisar de técnico de ninguém para instalar você mesmo faz vou passar todas as ilustrações vou fazer a instalação na prática então fique até o final aí que o vídeo está bem legal bem fácil mesmo vou fazer na prática bem legal aí detalhe por detalhe pode acompanhar aí direitinho e se vocês quiserem adquirir essa câmera também eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição com cupom de desconto claro né dê uma conferida conheça a nossa loja obrigado atenção a câmera IP lâmpada V380 que estou apresentando tem uma resolução em Full HD 1920x1080px e existe diversas outras câmeras no mercado com resolução inferior a este vídeo com a resolução por exemplo de HD 1280x720 pixels que já faz uma boa diferença na qualidade da imagem ela é uma câmera IP ou seja você vai poder estar instalando na sua casa na sua empresa na sua internet na sua rede local Wi-Fi e ela pode ser acessada via internet de qualquer outro lugar que você estiver basta ter conexão internet no seu celular ela vem um kit de parafuso com bucha né e um ferrinho para você resetar o sistema caso tenha necessidade ela possui uma imagem 3D panorâmica ela pode ser visualizada em vários modos de exibição possui também fone e microfone interno e você pode falar e escutar pelo celular de qualquer lugar com acesso à internet também possui um lugar para um cartão de memória de até no máximo 32GB de memória para você salvar as imagens caso há uma necessidade de algum sinistro por exemplo tem padrão de soquete E27 padrão de lâmpadas comuns aqui no Brasil ela é bivolt de 90 a 220 volts ela também possui um furinho na câmera para resetar o sistema caso há necessidade de uma mudança de local com Wi-Fi diferente por exemplo ou esqueça a senha por exemplo você vai lá e reseta possui também alarme sonoro e sensor de movimento essas e outras informações eu vou lhe ensinar agora na prática fica até o final você não vai perder essas informações aproveita por favor se inscreva no canal deixe seu like e escreva um comentário para ajudar outras pessoas que tem dúvida como você então vamos para a prática primeiro passo temos que instalar o bocal então a gente vai fazer essa instalação aqui rapidamente para vocês verem tem que colocar lá no teto ou na parede vou colocar aqui na bandeira para vocês terem uma ideia melhor então parafusamos direitinho e aí depois vamos colocar na tomada ou você faz a instalação direto na energia que é o mais recomendado porque se você colocar no interruptor ou na própria lâmpada então alguém apertava desligar então vai ficar sem gravar então você faz diretamente na energia que é melhor automaticamente ela já ligou então só que ela tem essas mensagens aí está falando que ligou está tudo direitinho e a partir daí a gente vai fazer a configuração do celular então vamos lá na loja da Play Store então vamos baixar o aplicativo da câmera que é o V380 Pro já está instalado abrir então vamos fazer o cadastro apertamos em cadastro vamos fazer o procedimento ali de região né então a gente está na América do Sul vamos colocar o e-mail contato arroba geoliveira ponto com o BR se vocês quiserem entre em contato comigo pode ser por isso vai receber um código lá no e-mail então a gente tem que ir lá no e-mail pegar esse código então pegamos esse código copiamos e colocamos lá no código verificação então próximo então vamos criar uma senha com a letra maiúscula várias letras e números de preferência mais seguro a gente repete para confirmar tudo certinho pronto tudo ok vamos retornar então a partir da agora a gente vai colocar aqui o e-mail que a gente criou que seria a conta depois a senha que terminamos de criar pronto carregou agora a gente vai detectar a câmera olha já detectamos a câmera aqui embaixo então a gente vai colocar a senha do wi-fi a senha da sua rede lá na sua casa na sua empresa conectamos agora a gente vai conectar a câmera então a gente vai lá no ponto de acesso ou seja lá na na rede wi-fi tem lá agora o nome aonde tiver mv e vários números aí pronto a gente clicamos conectamos e retornamos aí ele já foi e já detectou também achou a câmera vai fazer um barulho sonoro vai fazer toda a conexão aí direitinho pronto agora a gente vai colocar o nome para identificar né da onde é na sua casa na sala na cozinha no banheiro então a gente vai identificar aqui vou colocar a loja que está aqui na loja pronto a câmera já está instalada quando a gente tentar abrir ele vai pedir agora para você criar uma senha essa senha de acesso a câmera então lá já está admin então automaticamente a gente cria uma senha e de preferência uma letra maiúscula outras letras e mais números agora a gente vai acessar a câmera ela já está ali online pronto já estamos com a câmera instalada então pessoal vou mostrar algumas funcionalidades no aplicativo aqui para vocês mostrar aqui na telinha para vocês então eu vou abrir a câmera assim que abrir a câmera já está focando esse aqui é meu local de gravação na tela verde beleza pessoal tudo certinho está gostando do vídeo vamos prosseguir então aqui eu posso estar adicionando várias câmeras aqui por exemplo abriu agora aqui da minha casa aqui ela na garagem da minha casa então eu posso estar tranquilamente utilizando aqui quatro câmeras ou mais então é muito interessante mas a gente vai falar dessa aqui agora então eu tenho diversas visões modo de exibição nesse modo de exibição aqui então eu posso ver como eu falei no início do vídeo quatro campos de visão aqui está vendo tem quatro modos de ver aqui também eu posso estar mudando como ela é em 3D então eu posso estar modificando tem esse modo aqui a gente pode brincar um pouquinho com a câmera e tem um modo padrão panorâmico vou falar agora aqui do alarme então aqui a gente vem aqui em configurações a gente vai abrir o modo de alarme então aqui tem configuração de alarme modo de alarme então aqui eu já posso ativar o período do alarme então durante o dia inteiro diurno que é pela manhã tem noturno a noite então posso configurar diversas formas vou deixar aqui alarme o tempo todo a área do alarme então é essa área como eu estou um pouquinho quase saindo aqui só quando eu colocar a mão que ele vai ativar vou voltar e vou o alerta de som de alarme ativei então assim que eu voltar ele vai salvar e já vai começar a trabalhar ele já está carregando salvando e aí ele só vai parar quando eu desativar então vamos lá vou aqui novamente em configurações eu estou fora do alcance vamos chegar aqui ele vai parar chegou alguém próximo então vem aqui em alarme vou desativar o alarme quando eu voltar aí ele salva desliga pronto já não funciona mais está vendo então isso é bem legal você vai viajar ou você vai trabalhar não tem ninguém em casa então você bota esse esse modo alarme que até assusta vamos agora ver o microfone e o fone então deixa ligar aqui a câmera está carregando então vamos testar agora o microfone eu vou falar presta atenção aqui alô teste alô teste então posso estar me comunicando com qualquer pessoa com meu filho minha filha com um empregado na empresa posso estar falando com ele de longe de qualquer lugar que tiver tendo acesso à internet tranquilamente da mesma forma eu posso escutar ele falando botar aqui no microfone alô 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 então posso estar falando e aí tudo bom entendeu então eu falo e escuto tranquilo muito show vou desativar aqui pronto pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado por favor se inscreva no canal deixe seu like escreva um comentário aí que pode ajudar uma outra pessoa pode ter alguma função aqui que eu esqueci de passar para vocês que o vídeo está um pouco longo então vamos ficar por aqui tá bom vou deixar um link na descrição do vídeo dessa câmera com cupom de desconto lá em nossa loja quiser dê uma visitinha gratidão muito obrigado até o próximo vídeo fui